Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. E a gente vai resolver hoje o problema que eu deixei na aula passada, já com aquelas informações que eu passei, permitindo decidir quando é que duas retas são paralelas. E como eu falei, esse critério para que as retas sejam paralelas, ela vale para os dois lados, ou seja, se as retas são paralelas, os ângulos alternos internos são iguais, e se os ângulos alternos internos são iguais, as retas são paralelas. E é isso que eu vou usar para resolver o meu problema. Quem já conhece um pouco sobre retas paralelas, cortadas para o transversal, e está acostumado a resolver problemas desse tipo, pode ter ficado bem surpreso na hora de tentar resolver o problema, porque eu, de propósito, óbvio, deixei a minha figura parecer uma coisa que não era verdade. Eu desenhei aqui o mapa que eu passaria para o meu colega da gincana, onde eu coloco aqui um ângulo de 60, aqui 55, aqui um ângulo de 50, e esse daqui era para ser o meu ângulo X. E quem já está acostumado a resolver, já conhece o truque para resolver esse problema. O truque consiste em você traçar uma linha paralela às linhas dadas, às margens do rio, e ir usando o fato de que os ângulos alternos internos são iguais. Quando você tenta fazer isso, olha o meu problema. Esse ângulo é de 60 graus e ele é alterno interno com esse daqui. Aí, tem alguma coisa estranha aqui, né? O ângulo de 60 graus, aqui deveria ser um ângulo de 60 graus também, só que esse ângulo é de 55, tá? Então, quando você estiver resolvendo problemas, principalmente problemas mais bem elaborados, você não pode se deixar levar pela aparência da figura, tá? Você tem que... Você desenha uma figura como você imagina que ela seja, mas depois, tá? Você vai ter que analisar para ver se aquela figura pode representar a situação real, tá? Então, a gente vai usar também esse truque aqui, só que essa figura não consegue representar a situação que foi apresentada no enunciado, tá? Eu desenhei outra figura aqui, que está mais perto da realidade, tá? Onde o que aconteceu aqui é que a ilha A, ela está mais afastada dessa margem do que a ilha B, tá? Então, na verdade, o cara vai para lá e depois ele volta até a ilha B, tá? E é por isso que aquele desenho não fica... não representa a situação real, tá? E o truque que a gente vai usar vai ser o mesmo que você já imaginou, tá? Eu vou traçar uma linha paralela as duas margens do rio, tá? Agora, o que eu sei é que esse ângulo todo é que é de 60 graus, tá? E, é claro, esse pedacinho aqui vai ser exatamente a diferença entre o ângulo de 60 graus e o ângulo de 55 graus, tá? Uma coisa que a gente não chegou a comentar muito, mas é que esses dois ângulos, o ângulo de 60 e o ângulo de 55, eles são ângulos consecutivos, mas eles não são adjacentes, tá? Para ser adjacente, a gente tem que estar um do ladinho do outro mesmo. Então, o que vai acontecer aqui é que esse pedaço vai ser igual à diferença entre o ângulo de 60 graus e o ângulo de 55 graus. Ou seja, esse pedacinho aqui, ó, vale 5 graus, tá? E aí, já avancei aí na análise da minha figura, mas para continuar a minha análise, eu tenho que traçar mais uma linha paralela às margens do rio, passando pelo ponto que representa a ilha B. Quando eu faço isso, agora, considerando essas duas retas paralelas cortadas por essa transversal, eu tenho esse ângulo, é alterno interno desse. E, portanto, esse ângulozinho aqui, ó, tem que ser de 5 graus também. E agora, por último, como essa daqui já era paralela a essa, que era paralela às duas, essas duas também são paralelas, tá? O paralelismo é uma relação que respeita a transitividade, tá? Então, essas duas são paralelas, e agora eu vou considerar cortadas por essa transversal aqui. O ângulo X vai ser igual à soma do ângulo 50 com o 5, ou seja, o X vai ser esse ângulo aqui. E aí eu achei a resposta que eu queria, ou seja, achei X igual a 55 graus. Tá bom? Então, a gente achou ali o valor do X, tá? Tudo bonitinho, tá? Mas eu vou resolver esse mesmo problema de um outro jeito, porque uma das coisas interessantes sobre ângulo, tá? É que você conserva o quanto você girou, tá? Desde que você continue na mesma direção, você conserva o quanto você girou. E você pode ir somando o quanto você... Ou seja, se eu estou andando nessa direção, tá? Giro um pouquinho, continuo nessa direção, depois eu giro mais um pouquinho, tá? A minha posição final em relação a como eu estava no começo, tá? É a soma desses dois giros, tá? E eu posso usar isso para tentar resolver o meu problema. Porque lembra como o pessoal da prova queria? Ele queria que eu começasse nessa direção, tá? Fizesse essa volta toda aqui, e no final ele quer que eu volte para a mesma direção, tá? E aí, se eu saio andando nessa direção e termino na mesma direção, isso significa que eu dei uma quantidade inteira de voltas. Ou nenhuma volta, que acho que foi o que aconteceu aqui com a gente, né? Eu girei um pouco para cá, depois eu andei um pouco para cá, depois um pouco para cá, depois eu voltei até chegar à mesma direção que eu estava no começo. Então eu vou usar isso para tentar resolver o meu problema. O mapa que eu dei para o meu colega é um mapa maroto, que dava uma situação que parecia que funcionava do jeito e não funcionava, tá? Só que quando eu, ao invés de dar aquelas informações, informações, eu dou os giros que o capitão mandou dar, eu não engano mais o meu colega, tá? Então eu coloquei aqui uma outra figura, onde eu estou indicados os giros que o capitão me mandou, tá? Então aqui, um detalhe, é que eu vou pensar em giros, agora não, se alguém me fala, gira 60 graus, eu posso girar 60 graus, agora eu tenho que me dizer para que lado, porque eu posso girar 60 graus para cá, posso girar 60 graus para lá, tá? Então a gente vai fazer uma distinção, girar 60 graus para um lado, vai significar girar 60 graus positivamente, e girar 60 graus para o outro lado, aí vai ser girar 60 graus negativamente, tá? Isso aí é uma escolha, eu posso dizer que para cá é positivo, para cá é positivo, tanto faz, mas eu tenho que fazer essa escolha e tenho que seguir com essa escolha até o final, certo? Desde que eu siga com isso até o final, eu não vou ter problema, tá? E se eu penso desse jeito, resolver meu problema, fica bastante simples, porque pensa bem, eu fiz um giro de 60 graus, então eu fiz mais 60 graus, escolhi que essa daqui vai ser o meu sentido positivo de giros, tá? Então girei 60 graus, continuei andando, isso aqui não é giro nenhum, continuei nessa direção, tá? Quando chega aqui, o capitão manda eu fazer um giro de 125 graus, ele manda eu fazer um giro de 125 graus na mesma direção, né? O giro na mesma direção que o primeiro, portanto eu vou girar mais 125 graus, certo? E aí depois eu estou nessa direção, continuo nessa direção, portanto não tem giro nenhum, até que chega aqui, o capitão manda eu girar 130 graus, só que não no sentido que eu estava, porque eu estava girando no começo, no outro sentido, portanto ao invés de eu somar 130 graus, eu vou tirar 130 graus do meu giro em relação à posição inicial, até que eu chego na última, no último ponto, tá? E o pessoal da, que manda lá na gincana, os organizadores da gincana, manda eu ajeitar a posição do meu barco, tá? E para ajeitar a posição do meu barco, eu tenho que fazer um giro para cá, e aí no caso de X graus, eu não sei quanto é, mas de qualquer jeito, o sentido do meu giro vai ser um sentido contrário ao giro que eu fiz no começo. Então eu tenho que tirar de novo meus X graus, e no final, eu comecei nessa direção, terminei nessa direção, e não dei volta nenhuma, tá? Portanto, eu fiz, na verdade, um giro de zero graus, como se eu não tivesse girado, tá? Em alguns casos, eu poderia ter a mesma situação, imagino que eu tivesse uma outra ilha aqui, aí eu começo a fazer um monte de voltas, eu poderia dar um monte de voltas com o barco, mas não é o nosso caso, a gente não fez giro nenhum, não chegou a completar uma volta inteira, tá? Então, se eu sair olhando para lá, e terminei olhando para lá, é como se eu não tivesse girado nada, tá? E quando eu resolvo, agora, essa equação aqui, né, somando X dos dois lados, eu tenho X igual a, isso daqui dá 185, menos 130, ou seja, X é igual a 55 graus. Que, óbvio, é o valor que eu tinha encontrado na minha primeira solução, tá? Então é uma alternativa bem razoável para você resolver problemas que envolvam somas de giros, tá? E isso daí pode ser bastante útil em outros problemas. E aí problemas que têm armadilha, como a armadilha que foi apresentada no problema do começo da aula, acaba, você consegue desviar dessa armadilha usando uma, um raciocínio um pouco mais avançado, mas que vale a pena aí você conhecer como técnica para colocar na sua mala de ferramentas de resolver problema. Certo? Até a próxima.